E aí pandas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de jogar eu estou aqui para jogar Super Bomb Survival E antes de eu começar o jogar e o vídeo, eu quero deixar uns avisos muito importantes aqui para vocês Primeiro, a minha voz está assim porque eu estou com muita dor de garganta, eu nem podia estar gravando aqui porque eu estou forçando muito a minha voz E segundo, para vocês passarem lá na minha página E para avisar vocês que quando chegar a 250 inscritos eu vou fazer um sorteio aqui no canal para gravar comigo em Cal E quando chegar a 300 inscritos eu vou sortear 400 Robux Mas para isso nós temos que alcançar essa meta E a meta de likes de hoje é 5 likes, então se você gosta de Roblox já dê seu like Like pandástico, like, não, like, likezinho, like pandástico, yeah Então eu vou começar aqui esse jogo e eu já volto com vocês Ai gente, explicando para vocês como funciona, vai cair umas bombas do céu em alguns mapas Eu já cheguei a jogar algumas vezes e é muito legal esse jogo que vai ter o link aí na descrição Ai gente, eu estou tão mal assim que talvez quinta-feira não tenha vídeo no canal Talvez eu faça uma live quinta Talvez Porque está crítica a minha situação Sabe quando você fica cansado e você não consegue nem levantar? Então eu estou com tanta tontura e gente, se eu tiver muito assim, né Assim, Robux É por causa disso E acho que já vai começar o mapa, é o Rainbow se eu não me engano Sim Então vamos ver Eu não sei o que está acontecendo, vai começar já já Go Temos que cuidar porque vai cair umas bombas aqui, bem louca Ai, cuidado E você pode perder vida, né, é claro Olha o tamanho daquela bomba Tem que cuidar aos lados porque, né, pode chegar bomba de qualquer canto Eu vou deixar até nessa câmera aqui Tem uma bomba ali Uma bomba de... Eita Ai, tem uma bomba aqui Socorro Vamos lá Gente, se eu não estiver animada, né Por causa que, né, né, né A animação está difícil aqui Eu estou me esforçando ao máximo E caiu uma coisa ali Eu não quero nem ver o que quer E, gente Vamos jogando Como é que está aqui Ainda não está tudo 100% destruído, assim, e tal E não tem ninguém aqui no server que eu conheça E... Olha uma moeda Nossa, vou ficar aqui Nossa O problema é que se cair uma bomba gigante Ferra muito pra mim Eita Pelba Estou com muito medo Falta um minuto pra acabar a partida Uma moeda Ah, o menino pegou Que injustiça Gente, comenta aí embaixo, save eu Porque, né Eita, Pelba Socorro, socorro, socorro Socorrendo Socorrendo Eu acho que eu estou presa aqui embaixo Socorrendo Creeperzinho, você Oh, da onde que brotou? Da onde que brotou? Ah, velho Eu estou com 40, vida 40 Não, eu morri Vamos ver quantos de créditos eu consegui 77 Mas, gente Olha, deixa eu mostrar pro Togaga, né O lobby aqui Quando você morre Tem muita coisa pra fazer E ele vai aumentando A intensidade de bombas, né De quantidade Eu não sei direito E olha isso aqui que legal Tipo, tu pode ser arremissado Uou Ah, não acertei o alvo E tem vários negocinhos aqui pra ficar fazendo Enquanto não começa a partida Então, eu vou subir aqui E, gente Eu recomendo muito esse mapa Porque ele é super, 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 super legal E hoje eu tô sozinha, né Infelizmente Save o computador da Fernanda E eu quero trazer mais pessoas aqui pro canal Eu quero subir ali Eu sou dessas Que quer ficar procurando lugar pra subir Ah, começou já Vamos ver Esse mapa É interessante Eu quero um lugar pra me esconder Vou entrar dentro dessa casa Daí surge uma bomba aqui do meu lado, né Super normal Já caiu metade do negócio Eu vou ficar toda essa planta É um lugar seguro? Não, né Mas, ok E, gente Eu vou mandar novamente Um salve pra Clara 10 Girl Que ela tinha entrado aqui comigo Só que Eu tava gravando Daí minha mãe chegou do nada Brotou aqui em casa Daí eu tive que parar E era na última partida E eu acho que ela não conseguiu entrar aqui Ou ela não pode Então, né Gente, tá tão frio Que eu ia botar esse casaco aqui Só que eu tô com uma calça toda rasgada aqui Tô com um negócio de Papai Noel Claro, né Não pode faltar Os gringos usam Eu tô sentindo que vai vir uma bomba assim E me matar O que que eu tô fazendo aqui? Não me pergunte Eu vou morrer Morrer, morrer, morrer Véi Por que que tem que cair em cima da minha cabeça? Sério Ficar aqui embaixo também Só de raiva Florina é uma bomba, tá Gente, é só uma coisa de árvore Eu estou segura? Imagina E eu já ganhei várias BDs aqui Pegando coisas do chão e etc Acho que eu vou pra cá Eu vou morrer Nossa, se eu tivesse ali Olha, ia explodir uma bomba Nossa, eu tô invisível Como assim? Eu tô invisível Eu sou um fantasma Eu acho que eu tô com pouca vida Por isso que tá Sei lá Não sei Eu sou invisível Título do vídeo Sou invisível E, gente Eu quero agradecer muito Pelos 240 inscritos Vocês são demais E eu vou morrer? Que que é isso? Que que é isso? Como que eu não morri? Como que eu não morri? 15 segundos Por favor Por favor, jogo Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Por favor Não, 10 segundos Não acredito Nos últimos segundos Eu morro É a vida E, né E, gente Se vocês gostaram Desse vídeo Peraí Deixa eu ver se Não, deve fazer mais uma partida Mas mesmo assim Já vai deixando seu like Se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho Pra receber Todas as notificações Follow me Não vou te seguir Não Ah Só que Aqui, né Ou vai Uma moneda Essa é minha Se ninguém Pega E eu não sei O que que faz Com esse dinheiro Aqui Então, né E se eu tiver Fungando É porque, né Eu não morri Que que é isso Socorro 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 Alguém Help me Alguém Help me Tudo bom Que eu estou sendo Atacada Pra cá Meu Deus Tem muita coisa Que eu estou Olha aqui Olha aqui Olha Que lugar Nossa Seria muito bom Se eu conseguisse Entrar aqui Consegui Nossa Obrigada Me ajudou muito Fica me desmaiada Isso Natasha Panda Nossa Entra duas pessoas Aqui Que no caso São Na verdade Eu não sei Se a outra é Mais um salve Pra fabulosa Duda Um, dois, três E um salve Pra Lara Caramelo E eu vou adicionar Eu não sei Até é Friend também Então Um salve Pra Lara Caramelo Eu vou ficar Aqui embaixo Mesmo Pena que vocês Entraram aqui Bem no final Do vídeo Mas Um salve É melhor que tudo Tipo Você não precisa Nem aparecer No vídeo Só de você Ganhar um salve Né Tipo Sua vida Já vai estar Feliz Então Então Gente Eu tô sentindo Que eu vou sobreviver Embaixo desses matos Hashtag O movimento Do mato Salva Ou não Né Que ele tá querendo Sair daqui Por favor Fica aqui Movimento do mato Fica aqui Oi Natasha Robux Oi Por que que tem Umas estrelas Aqui Oi 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 Fazer que nem a Dinha Tipo Oi Oi Né 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 Vamos Vamos cooperar Então gente Se vocês querem ganhar 400 obooks Você vai ter o sorteio Quando chegar a 300 inscritos E quando chegar a 250 Eu vou fazer o sorteio Pra vocês Gravarem aqui um vídeo De Roblox Em Cal Cadê elas? A Lara Caramelo Está aqui Sim Está Sim Vou Terminar O vídeo Agora Né Vamos terminar o vídeo Agora Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like aí Compartilhe Nas todas as redes sociais E é isso E até o próximo vídeo E deixe o like no vídeo Então é isso E bye